Será que o curso Turbo Binary funciona mesmo como o ONU dizendo por aí? Gente, eu só resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu tenho a certeza que assim como eu, muita gente ainda tem dúvidas sobre o curso Turbo Binary, tá? Se realmente vale a pena comprar o curso Turbo Binary. A gente realmente fica com medo, né, de pegar o nosso dinheiro ali e investir num curso desse. A gente não sabe se realmente vai valer a pena, se você vai ganhar dinheiro comprando o curso Turbo Binary. Então é por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? E eu vou te dar aqui um alerta muito importante. Então eu peço de coração que você preste muita atenção do início até o final desse vídeo aqui. Não por nenhuma parte, eu vou ser bem breve e direto ao ponto, eu prometo. Então preste atenção nesse vídeo aqui porque esse vídeo pode ser a grande mudança da sua vida financeira, tá bom? Gente, muito prazer, meu nome é Vinícius, eu tenho 29 anos de idade, tá? Assim como a grande parte dos brasileiros aí, também perdi meu dinheiro, também perdi a minha fonte de renda principal, tá? Por causa dessa situação que a gente está vivendo aí. E acredito que assim como você, né, eu vim aqui e procurei algum jeito de ganhar dinheiro através da internet, né? Porque realmente aqui no Brasil não está difícil, está tudo complicado. E achei, né, o curso Turbo Binary aí. Eu já fiz já outros cursos também de opções binárias, de day trader, de mercado financeiro e nenhum deles eu consegui ter resultado, tá? Eu entrei no curso, não entendi, não gostei da metodologia e só joguei dinheiro fora. Depois de pesquisar bastante, achei aí, né, o curso do Fernando Augusto, né? Eu já fiquei um tempo acompanhando o conteúdo dele, tá bom? Resolvi aí, então, depois dele ter lançado o curso Turbo Binary, adquirir o curso justamente porque estava num preço bem bacana, tá? Em tudo que ele entrega ali, na questão dos robôs, né, que opera de graça e que você ganha em dólar também. Então, você ganhando em dólar, você vai ganhar praticamente cinco vezes, né, a mais do que o real. Enfim, comprei o curso, tá? Estudei o curso todinho, entendi todas as aulas. Recomendo que você, caso você compre, que você entenda e estude bem as aulas do curso, tá bom? E, gente, é impressionante. Eu operei durante uma semana, gente. Eu fiquei uma semana só estudando e operei durante uma semana e olha o resultado que eu tive. É incrível o que eu vou te mostrar aqui agora. Em uma semana operando, eu fiz a questão de eu sacar esse dinheiro aqui, tá? Pra ver se esse dinheiro realmente ia vir pra minha mão, se eu realmente ia estar com esse dinheiro nas mãos. E olha o quanto que eu lucrei, gente. Olha isso aqui. 200, 400, 600, 800, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600 reais. Que eu ganhei em apenas uma semana utilizando ali as estratégias do curso Turbo Binary do professor Fernando Augusto, tá? Assim como todos os robôs que ele disponibiliza lá dentro. Eu lucrei isso aqui em apenas uma semana. Isso aqui eu demorava pelo menos uns dois meses e meio pra conseguir fazer o meu trabalho convencional. Então, se você tem alguma dúvida se o curso Turbo Binary funciona, sim, o Turbo Binary funciona. Turbo Binary realmente vale a pena você investir o seu dinheiro ali, tá? Eu só te aconselho a você a prestar muita atenção nas aulas, tá bom? A seguir direitinho o gerenciamento. O gerenciamento é uma coisa muito importante, tá? Dentro dessas questões de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Preste atenção no gerenciamento, não fique nervoso. Siga direitinho as aulas que eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados se você seguir passo a passo conforme as aulas que tem lá dentro do curso Turbo Binary, tá bom? Gente, agora eu queria estar dizendo uma coisa pra vocês aqui. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu pedi a permissão, tá? Do Fernando Augusto. Falei que ia fazer esse depoimento, né? Ele acompanhou os meus resultados aqui. Eu mostrei pra eles meus resultados. Falei que queria fazer um vídeo pra galera, pra ajudar a galera e tudo mais. E eu pedi a permissão perguntando se eu podia estar divulgando esse vídeo aqui e o site oficial. Por que eu tô falando isso, gente? Porque infelizmente o site oficial, o site do curso Turbo Binary está sendo falsificado, tá? O Fernando Augusto já está tomando as devidas providências com os advogados dele, tá? Com o pessoal jurídico lá pra derrubar esses sites piratas aí que tá tendo de um monte, tá bom? Então, eu vou estar pegando com a autorização do Fernando Augusto, vou estar deixando o site oficial do Turbo Binary aqui abaixo na descrição, tá bom? Realmente pra você não estar caindo em nenhum golpe. O site oficial do curso Turbo Binary está aqui na descrição, tá bom? Gente, tudo de bom pra vocês aí. Eu espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido as suas dúvidas sobre o curso Turbo Binary, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, gente, qualquer dúvida, fique à vontade de falar aqui nos comentários, tá? Os comentários são abertos. Pode tirar suas dúvidas que eu vou estar te respondendo, tá? E se você também quiser compartilhar o seu depoimento, os seus resultados, fique à vontade que também será um prazer ver os seus resultados, tá bom? Gente, se esse vídeo aqui te ajudou, só peço pra você deixar esse like aqui, tá? Pra ajudar no compartilhamento desse vídeo pra mais pessoas. Então, tudo de bom, gente. Forte abraço pra vocês e vamos ganhar dinheiro. Tamo junto.